A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No final da tarde desta quarta-feira, 15 de julho, uma colisão na esquina da rua Flores da Cunha com a avenida Getúlio Vargas entre um Ford Fiesta e um Chevrolet Cadete assustou quem estava no local. Segundo informações de populares, o veículo Fiesta não parou na faixa de segurança localizada na rua Flores da Cunha e colidiu na lateral do Cadete que vinha na avenida Getúlio Vargas. Com a força do impacto, o veículo Cadete foi arrastado e parou próxima calçada. Felizmente, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais em ambos os veículos. A brigada militar atendeu a ocorrência. Segundo populares que estavam no local, eles relataram a nossa reportagem que após a mudança do estacionamento na rua Flores da Cunha para estacionamento oblíquo, no trecho entre a avenida Borges de Medeiros e a avenida Getúlio Vargas, ficou dificultada a visão de quem trafega na rua Flores da Cunha. Segundo informações, há pouco menos de um ano, esse é o segundo acidente após a mudança do sentido da rua e do estacionamento. Legenda Adriana Zanotto